E já tá rolando o tiro. Elite, tinha que vir pra cá, mano, eu acho. Pra nós se encontrar aqui, pô. A intenção é essa, eu meti o mochilão aqui, mano. Tá, vou ficar de boa, deixa eu ver se eu acho o cara aqui. Tá, eu vou... Tenho que focar aqui na play aqui, mano, só um minuto. Tirou de novo. Vamos ver, galera, pega esse cara, o cara tá aqui de... ó. Aqui, tá aqui. Eles estão indo agora, rapaz. Eles estão indo. Dois caras, hein. Nossa, os caras estão armadão até os dentes. Caraca, tem muito cara aqui. Com licença, vermelho ou vermelho? Vermelho. Spoilermite. Aí, se tivesse uma sniperzera, velho. Como, se eu tivesse uma sniperzera? Cadê os caras? O cara está full loot na delega, velho. Que droga, mano. O cara está full loot na delega, velho. Cara, meu PC travou muito, galera. Eles estão dentro da delegacia, velho. Nossa, eu tinha tudo para matar eles aí. Eu não vou ruxar não, mano. Vou jogar na calma e na paciência. Se nós morrer, é porque realmente mereceu morrer, mano. Será que ele me viu? Sim, sim, sim. São dois caras conversando, velho. Eles estão de capacete militar e tudo. Vocês viram? Ruxar seria uma loucura. Eu não vou ruxar não. Vou segurar, velho. Nossa, se tivesse uma BK que ela não tinha matado eles, galera. Ah, não, velho. Não. Não. Nós precisamos ir por aqui e pegar os caras. Porque se alguém mais não... Hello? Ele me viu. Não é possível que ele tenha me visto ali, velho. Eu tenho que ir por aqui. Sim, velho. Eu tenho que ir por aqui. Sim, velho. Eu tenho que ir por aqui. Furiko. Cadê seu amigo? Matei os dois. Tem mais, será? Peguei os dois caras, galera. Show. Tirando que travou o meu jogo ainda. Ah, mano. Que raiva. Joga essa arma aqui, ó. Vem zumbi, vem zumbi. Vem zumbi. Vou luchar rápido, velho. Consegui pegar os dois. Eu acho que era só os dois. Vou deitar rapidão. Nossa, tinha muita coisa. Sai daqui. Seu vagabundo. Ai, meu Deus do céu. Caraca, galera. Quanto loot. Meu Deus, velho. Joga fora. Caraca, mano. Já tem um loot do outro ainda. Nossa senhora. Cadê as munições, velho? Galera, tem muita coisa, velho. Não tem muito o que fazer, não. Vou ter que vazar, mano. Aqui é um lugar horrível para ficar luteando. E se eu ficar vacilando, provavelmente vai dar muito ruim para mim, mano. Ai, galinha. Tá bom. Vazei. Tô full loot. Vou embora. Você tá maluco pegando os dois caras, mano? Vou vazar. Consegui pegar os dois caras jogando com paciência. Nossa, deu muito bom, velho. Matei os dois caras, velho. Bom, galera. Eu tô chegando aqui na base militar de Esseker. É uma das bases. Uma não. É a base mais movimentada desse mapa Esseker. Eu escutei tiro pra caramba. Cara, eu já devo ter falado isso aí um monte de vezes. Mas tipo, eu não gosto de vir aqui, cara. Porque tem muito camper. Mas quando eu falo muito camper, é muito camper mesmo, cara. Então é um dos motivos que eu não curto vir. Só que faz tempo que eu não faço vídeo assim tretando com full loot. Já tô achando dois caras lá na frente lá, ó. Daqui lá eu vou colocar quanto, mano? 300 metros. Não foi? Cadê o amigo dele? Cadê o amigo dele? Ele não morreu, velho. Cara, ele não morreu. Cadê o cara? Pô, eu acho bom eu me movimentar. Eu falei pra vocês, velho. Já encontrei dois caras. Dois caras aqui, velho. Um eu acertei, mas provavelmente não morreu. Tá vendo? Só dupla, velho. Vou pegar o cover aqui pra pegar um cover da... Dessa parede. E entrar dentro da base, velho. Opa. Merda, quebrou minha perna, mano. Você viu como é que é? O cara quebrou minha perna, velho. O cara quebrou minha perna. E eu acertei um tiro nesse cara. Só que minha perna tá fraturada e tô andando. Como assim? Pai, não entendi nada agora. Vou pegar o cover do muro aqui, ó. A minha perna tá fraturada e eu tô andando, velho. Precisa entrar dentro de algum lugar. Bom, é sorte isso, velho. Passa aqui agora. Eu preciso me movimentar, velho. Eu preciso me movimentar, velho. Esses caras vão ruxar em mim achando que eu morri. Seria bom eu ficar por aqui. Eu vou entrar aqui dentro, ó. Caraca, eu não entendi nada, velho. Vai, entra aqui, boneco, por favor. Ai, não vai entrar, mano. Entrei, entrei, entrei. Vamos ficar de olho que pode ser muito cara. Nossa, eu não consigo mirar com a perna quebrada. Nossa, velho. Tá, a gente quebra a perna e o boneco corre. Só que a hora que eu vou mirar, ó, ele vai desmaiando. Tô ferrado, velho. Eu acho que eu quebrei meu braço, velho. Não foi a perna, galera. Pode ter sido um braço meu que quebrou. Cara, que da hora isso, hein. Tá. Eu acertei um cara. Mas... Ele não morreu, provavelmente. Então são dois caras. Eu acho que deve ter mais pra ele aqui na base, velho. Eu vou tentar jogar no modo mais tranquilo. E preocupar primeiramente com a nossa saúde. Só que eu precisava pegar um cover legal. Aqui não tá dando bom não, viu? Vou tentar ficar aqui dentro desse banheiro. E tentar me rir lá, velho. Eu vou tentar me rir lá, velho. Cara aqui, velho. Eu quero pegar uma comida pra mim. Sim, vamos só colocar, mano. Na vitória. Sim? Eu vou pegar isso primeiro. Eu tô com o braço quebrado. Tem dois caras aqui, velho. É os caras que tomou tiro. É os caras que tomou tiro. É os caras que tomou tiro e que não tá gemendo. Eu não tenho nenhuma granada. Ah, tudo bem. Eu tava com 6 horas essa manhã. Tô me caçando, galera. eu vou tentar rasgar os dois na bala, mesmo com o braço quebrado. Bom, galera, o braço acabou sarando aqui já, então, realmente o braço sara sozinho igual a perna, porém os dois caras entraram aqui dentro da delegacia aqui, cara, e não fizeram mais barulho, eu tô achando que esses caras tão camperando na minha esquerda, porque eu não escutei barulho de porta, escutei nada, eles devem estar aqui camperando, e agora é a questão, será que eu abro essa porta ou não, velho? Agora ferrou, velho, não sei se eu abro essa porta, hein, velho, eu vou tentar abrir a porta e puxar nesses caras, galera, vocês já sabem o resultado, né, mas... Eu não sou muito de ficar esperando esses caras, não, velho. Foda se eles colocaram landmine aqui, eu tenho por causa de olho, viu? Opa! Foi em mim que o zumbi veio? Caraca, velho, cadê os dois caras? Ó, estão aqui andando lá fora. Queria pegar aqueles dois caras que eu tretei lá fora. Vamos com cuidado, Gebala, vamos com cautela. E na calma. Sair pra cá é perigoso, né? Vou tentar voltar pra cidade de Eseker. O duro vai ser eu sair daqui agora, velho. Se esses caras tiver camper, ele não ferrou. Por quê? Tem que ficar aqui, galera. Eu tô na desvantagem. Não vai rolar ficar aqui, não, velho. Vou falar pra vocês, tem muito camper aqui, velho. E eu não gosto de ficar nessa base. Eu vim mais pelo PVP, a gente acertou um cara. E acabamos tomando um tiro do amigo dele, provavelmente. Mas eu acho que tem muito mais caras aí, velho. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar atravessar... Nadando de novo. E voltar pra cidade. Prefiro atravessar nadando que pela ponte. Vamos segurar a estamina. Tomara que a gente não tome nenhum tiro que estiver atravessando, né? Vamos lá. Tomara que a gente não tome nenhum tiro que estiver atravessando, né?